Meus caros, a peça que está a invadir os telejornais desde ontem é simplesmente maravilhosa. Garantem-nos que a inflação está a diminuir e reforçam com verbos como abrandar, aliviar, diminuir e quando falam nos preços mesmo assim dizem que têm crescido muito menos. O crescido ouve-se mal e o muito menos ouve-se muitíssimo bem. Bom, é uma manipulação básica para incutir nos portugueses a ideia falsa de que os preços estão a descer ou pelo menos pararam a sua subida. Nada disso, meus caros. Os preços continuam a subir de uma forma avassaladora. Aqui a única coisa realmente que está a baixar um pouco é a velocidade da subida. A velocidade com que os preços continuam a subir. Em vez de subirem tão rapidamente, estão a subir um bocadinho mais devagar, mas estão a subir de forma que a sociedade portuguesa, pelo menos a classe média, média baixa, não tem a mínima hipótese a acompanhar. Vejam, 8,2% dizem eles, comparando com fevereiro do ano passado, em que a inflação já era grande. Se somarmos a inflação deste ano com a do ano passado, relativamente a dois anos, os preços estão praticamente no dobro, ou mais do que no dobro. Se falarmos dos produtos alimentares, isso ultrapassa o dobro. E eles dizem que cresceu 8%. Bem, eu já fiz vários vídeos a tentar desmontar isto, esta manipulação organizada das televisões, no sentido de fazerem com que os portugueses se convençam de que as coisas estão a melhorar muito, está tudo muito melhor, e que alguma coisa está a descer. Pois, meus caros, lamento de informar-vos que não há nada, não há nada que esteja a descer. Continua tudo a subir, embora eles garantam que está a subir um bocadinho menos do que no ano passado. Mas continuam a subir os preços a ritmos que, eu repito, os portugueses não conseguem acompanhar. Vejam-me estes exemplos. Os alimentos, eles dizem que aumentaram 20,1%. Bem, é falso. E mesmo que fosse verdade, então eles tinham aumentado ainda mais do que no ano passado. O ano passado foram 18,5%, este ano 20%. Quer dizer, o aumento ainda é maior este ano do que foi o ano passado, quando a guerra começou. A energia aumentou menos, dizem eles, só aumentou 2%, mas o ano passado aumentou 7,1%, 7,1%, e agora mais 2%, e agora ultimamente mais 5%, dá mais de 12%. A verdade é que o que nós pagamos no supermercado não são os rácios que nos vendem nas televisões, para nos tentarem enganar, para nos tentarem convencer de que a vida não está assim tão má. Não, a vida está realmente assim tão má, está muito cara. A DECO fez um estudo e mostrou que os alimentos subiram mais de 60%, 62%. Não tem nada a ver com estes 20,1% que eles dizem. Os alimentos subiram num ano mais de 60%, e é verdade. Quem for ao supermercado, quem fizer contas e souber os preços, e se se recordar dos preços do ano passado, eu recordo-me de alguns, este ano as coisas estão ao dobro, nem é 60%, é mais do que isso. Se olharmos para as batatas é 100%, se olharmos para os ovos é 100%, comida para os gatos, mais do que 100%, está aqui. São coisas que eu me lembro de comprar. E tudo o resto acompanha, uns mais, outros menos, mas estamos sempre a falar da ordem média do 60%, meus caros. 60% nada tem a ver com 20%, mas isso seria um escândalo dizer que era 60%. É verdade, seria um escândalo, mas é verdade. As televisões têm orientações pelos vistos de não dizer a verdade, para publicarem apenas os rastros do Iné. E o Iné diz o que quiser. É, por isso é que se chama Iné, porque diz o que quiser, ou o que gosta, quiser que o Iné diga. Mas é mentira. Estamos aqui a ser enganados, esta gente vir presa, estão-nos a meter olhos adentro, uma mentira, como aliás, desde que Costa tomou posse deste governo, desde que Costa chegou a primeiro-ministro, ele não ganhou as eleições e tornou-se primeiro-ministro de Portugal. Bom, a partir dessa mentira, tudo é mentiroso nos últimos sete anos. Depois temos também governantes que são uma caricatura, João Gomes Cravinho, uma Marta Temido, um Eduardo Cabrita, um Pedro Nuno Maserati, o atual Ministro da Educação que se chama Costa, qualquer coisa, o fanático do PS, que é agora Ministro da Cultura, o Galamba do Lítio. Reparem, meus caros, há sete anos estamos a ser mergulhados numa verdadeira etária intelectual. E mais do que isso, um verdadeiro esgoto ação aberto de corrupção e de compadrio que trezanda a léguas. E se ultimamente a comunicação social tem vindo a denunciar alguns casos e casinhos, como eles chamam, e tanto secretário de Estado já se demitiram, e alguns ministros também, falta demitir-se o principal, o principal é o Medina sem R, A verdade é que se nessa altura a comunicação social disse a verdade, agora está novamente a mentir-nos. Eu espero que haja um jornal, uma televisão, uma revista, que mostre os números reais, com base nos preços reais, e abandone esta propaganda abjeta, esta propaganda asquerosa, que é enfiada, olhos adentro, com números completamente falsos, como se os portugueses fossem todos uma cambada de atrasadinhos mentais. Não, amigo Costa, não, nós não somos todos atrasados mentais. Há cada vez mais portugueses que se sentem completamente enganados, que votaram no Partido Socialista do Afé, convencidos de que, epá, seria talvez o melhor governo hoje. Quase todos eles, mesmo socialistas antigos, socialistas do 25 de Abril, eu falo com eles e eles dizem, não, realmente este tipo não presta para nada. Isto foi o pior governo socialista e provavelmente o pior governo de todos, socialistas e do Bloco Central e da AD e todos aqueles que nós já tivemos em Portugal. Realmente estou convencido que sim, estou convencido que este governo é pior ainda que o governo de José Sócrates. O governo de Sócrates levou-nos à falência pela terceira vez. Este só ainda não o conseguiu porque tem recebido toneladas de dinheiro da Europa. Este Costa tem mais sorte que juízo. Tudo lhe corre bem. Ele nasceu com o sim senhor virado para a lua, como se costuma dizer, cai-lhe tudo num regaço, por mais as neiras que faça. Há sempre um fenómeno internacional que lhe põe a mão por baixo, como ao menino e ao borracho. Há sempre um fenómeno mundial disruptivo que o protege. Caso contrário, já estaríamos na quarta bancarrota há mais de dois anos, meus caros. Os números que as televisões vos dão, você sabe melhor do que ninguém, que são completamente falsos. Não se deixem, pois, enganar com aquelas inflações de 7%, 8%, 8,2% e pouco por cento. Não, não, a inflação é de 10 vezes isso. A inflação real, aquele fenómeno que vos tira dinheiro do bolso mesmo que vocês não queiram, esse fenómeno andará pelo 70, pelo 62, falarmos em processos e em produtos alimentares. Pelas botijas de gás é 50 e tal. Na realidade, a eletricidade é aquele que sobe menos, 10, 12, mas é o único, é o único que sobe menos, que está mais ou menos próximo da inflação anunciada, não a real. Todos os outros produtos sobem mais do que os 8, do que os 7 propelados pela comunicação social e que são completamente falsos. Multipliquem isso, meus caros, por 8 ou por 10 e aí sim, aí teremos um valor real, que é aquilo que nos roubam da nossa carteira, mal nós a abrimos numa caixa de supermercado. Essa é que é essa e o resto é conversa da treta, conversa do Costa. Certo, Doxa? Lá está.